Olá, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente aqui do canal, não vai ser tocando, mas vai ser para mostrar este órgão eletrônico, que é um Minami M3R. Nesse vídeo eu tenho mais o objetivo de mostrar um pouco das funções e dos sons desse órgão, ele não é mais vendido novo, ele não é mais fabricado, Minami não existe, mas com o nome de Minami, porém ele é encontrado ainda no mercado livre, às vezes, para vender, e eu queria mostrar um pouco deste instrumento, que não sai muito dos padrões de órgão eletrônico que a gente tem até hoje em dia. Então, ele é um órgão bem diferente dos Minamis, porque ele tem um madeiramento todo acabado, com alguns detalhes, umas molduras, esse aqui está bem judiado, já peguei ele desse jeito, mas ele funciona tudo, com exceção dos ritmos, ele tem dois teclados de 3 oitavas e meia, com aquele padrão de órgão eletrônico, que é um teclado mais para a direita, ou de cima, e o teclado de baixo mais para a esquerda, que é bem para você posicionar uma mão em cima e outra embaixo, quase que obrigatoriamente. Ele tem uma pedaleira de 1 oitava apenas, daquele estilo padrão de órgão eletrônico mesmo, o pedal de expressão, aqui embaixo tem o amplificador dele, ele tem dois amplificadores, eu acredito que um seja o woofer, o outro seja um subwoofer e o outro seja um tweeter. Um tweeter eu tenho certeza, os outros dois eu não sei se são subs ou se são só woofers mesmo. Passando para o painel aqui do órgão, a gente tem os controles de registros sonoros, o teclado superior, a gente tem o controle de vibrato do geral do órgão, para os dois teclados, nós temos o controle de percussão para o teclado superior, a gente tem os presets, que são os sons prontos, semelhança àqueles teclados daquela época, que são só para o teclado superior também, a gente tem os controles de volume do preset, o sustain do teclado superior, e o balanço entre o teclado superior e inferior, ou seja, você faz o controle e se deixa o de cima mais alto em comparação com o de baixo, o balanço mesmo. Aqui tem os ritmos, ele não funciona, mas tem os ritmos de valsa, marcha, rock lento, rumba, beginning, mambo, fox, bossa nova, samba e disco, aqui controle de velocidade, aqui liga e desliga o ritmo e o volume das batidas do ritmo. Aqui o botão liga e desliga, o LED indicando que está ligado, os registros do teclado inferior e os registros da pedaleira. Aqui tem o controle geral de volume do órgão e o controle de agudos do órgão. Agora indo com mais detalhes no som do instrumento, vamos lá. Vou fazer um acorde de dó aqui, flauta 16. Plauta 8 Plauta 4 Plauta 2 Depois a gente tem o trombone 16 Clarinete 16 Trompete 8 Oboé 8 String 8 String 4 String 2 Aqui é bem interessante ver as cores, porque os registros de cordas são em amarelo, os de metais são em vermelho, os orquestrais, e os registros de flauta são sempre em branco, uma característica de órgãos eletrônicos dessa época, principalmente da Minami. A gente tem a percursão, a gente tem um ataque de 4 pés e um ataque de 2, e esse registro aqui ele controla o tempo do ataque. Você pode registrar um monte de som, com os ataques. Os presets, a gente tem o som de piano, o ajuste de volume, arpa, banjo, cravo, Librafone, Xilofone, e acordeão. É bem interessante que o único preset que tem um som contínuo de órgão é o acordeão. Os outros todos são bem característicos de teclados mesmo, que são sons de piano. Ele é igual ao piano mesmo, ele é um som finito, ele tem um fim. E no preto a gente liga o órgão e cancela o preset. A gente tem sustain para o teclado de cima, sem sustain, com sustain. Ele tem um sustain muito longo, na minha opinião, acho que praticamente nem dá para usar porque é muito longo. Então acaba embolando o som, por exemplo. Embola o som. O sustain é um sustain mesmo, é igual ao de piano, então acaba embolando porque é muito longo. Aqui no teclado de baixo, fazendo acorde de doce também, a gente tem a flauta 8, a flauta 4, o horn 8, o horn eu acredito que seja um registro baseado na... É um instrumento de sopro inglês, eu fiz o nome. E a gente tem o violoncelo 8, violoncelo 4. E som típico de órgão e cancela, né? Porque não é muito condizente com a realidade. E na pedaleira, a gente tem o bass 16 e o bass 8. E a gente tem o sustain da pedaleira, que é ajustável. E aqui a gente tem um ajuste, né? Como tinha falado dos agudos, que eu acho super interessante, porque os agudos no órgão eletrônico, eles costumam ser muito agudos e estridentes e chegam a irritar, né? Então aqui a gente tem... Para controlar... Ele faz um controle dos agudos do instrumento, que eu acho bem interessante, né? Bom, esse é um órgão que ele traz praticamente tudo, né? Que a gente tem um órgão eletrônico moderno. O vibrato tem dois registros aqui, né? O da esquerda é a densidade. E o da direita é a velocidade. Velocidade. O que é isso? É, melhor aquele dia. O que é isso? Que é isso? É? É? Em? É? É? Ele é um órgão simples, ele é bem compacto no tamanho dele, você encontra alguns ainda para vender no Mercado Livre, se você tiver interesse em Minami, a única dica que eu dou é que instrumentos assim são eletrônicos, então dentro dele você tem uma infinidade de placas eletrônicas que são cheios de componentes, e estamos falando de um órgão fabricado em 1980, então os componentes que tem dentro deles são de época, e você não acha facilmente às vezes, alguns componentes são usados até hoje em coisas de som, porém outros são muito específicos, então se for comprar algum que esteja com defeito, tenha em mente que às vezes o defeito ou não vai sair barato ou não vai ter um conserto, então é por isso que muitos desses órgãos hoje desaparecem, porque eles realmente não têm nenhum conserto, não tem como arrumar. Para uso em igreja, isso eu falo em geral de órgãos eletrônicos, não só especificamente desse, órgão eletrônico eu acho que é um instrumento que dá muito para ser usado sim na igreja, ele tem sons de flautas e outros sons que são bem voltados a uma imitação de um órgão de verdade, de tubos, que é o que a igreja católica mais prioriza no caso. Então é possível usar para uma celebração, e você tem diversos registros, os registros eles não mordem, então você pode mexer neles, se você quer uma coisa mais piedosa, uma coisa mais, digamos assim, mais lenta, e até uma coisa mais feliz você adiciona outros registros, né. O órgão ele traz essa possibilidade de você explorar essas características, né. E transformar uma música, às vezes, apenas pelo timbre dos registros, em algo mais lento, mais meditativo, até alguma coisa a mais assim para elevar e fazer as pessoas cantarem, né. E em questão do vibrato eu acho que é uma coisa bem opcional. O vibrato, lógico, você não vai ligar um vibrato assim para tocar na celebração. Mas como esse daqui tem ajuste de densidade do vibrato, você pode colocar um… você pode colocar uma vibração que não é tão aparente assim, não irrita tanto. E os registros orquestrais basta saber usar, né, porque muitos deles são muito artificiais, né, então dá muito… acaba tirando um pouco a qualidade. Música… Bailimento da Consciência Bom, esse aqui é o Minami M3F É um órgão simples, mas bastante útil Obrigado por ter visto o vídeo Até mais